Música A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento das contas inativas do FGTS. A partir de março, quem tem direito ao saque poderá receber os recursos. Existem quatro maneiras de acesso ao dinheiro. Nós recebemos na TV Câmara o superintendente da Caixa Econômica, que veio de presidente prudente. Ele explicou sobre todas essas questões. As imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. O saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em março para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro. O calendário completo seguirá até julho. Tem direito ao saque os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa e que, portanto, não puderam sacar o dinheiro até 31 de dezembro de 2015. O superintendente da Caixa Econômica de presidente prudente esteve em Tupã e veio à TV Câmara esclarecer as principais dúvidas. Primeiro a gente tem que entender que o que está sendo liberado agora são os recursos de fundo de garantia, o dinheiro de fundo de garantia que estava bloqueado, que estava inativo e vai estar liberado agora para aquelas pessoas que foram demitidas com justa causa ou que pediram a conta até dia 31 de dezembro de 2015. Então é esse recurso que as pessoas vão poder ter acesso no sistema anterior, ele estava bloqueado. Então, nesse momento, o que as pessoas têm que fazer? Primeiro verificar se tem alguma disponibilidade de recurso. Qual é o caminho? Liga no 0800 726 2017 0800 726 2017 ou acessa o site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br E lá a pessoa vai conseguir ter todas as informações, saber se tem recurso e como é que vai ser feito o pagamento. Não conseguiu achar, está com alguma dúvida, vai até a agência da Caixa. A gente, inclusive, essa semana está com horário especial para atendimento. Depois que ela sabe qual é o valor que ela vai receber, e é importante saber o valor, porque tem formas diferentes de sacar. Primeiro detalhe, se a pessoa já tiver conta poupança individual na Caixa, não precisa fazer mais nada. O dinheiro vai cair na sua conta, vai entrar no primeiro dia do calendário, cada um no seu período correto. As pessoas nascidas em janeiro e fevereiro vão cair no dia 10 de março e ela pode usar o dinheiro, deixar na poupança, o que ela quiser, e o dinheiro vai estar à disposição lá para ela sacar. Quem tiver conta corrente ou conta poupança conjunta, aí só tem que ter o cuidado de ligar na Caixa, de avisar a Caixa e autorizar o crédito em conta também. E não vai precisar fazer mais nada. Quem não tem conta na Caixa? Bom, se o valor for até R$ 1.500, basta ela ir no dia que for liberado no calendário, ou um pouquinho depois, nos terminais da Caixa, até R$ 1.500 ela vai lá e saca com a senha do cartão do cidadão. Como é que tira a senha? Vai no site, vai no 0800, as pessoas vão dar toda a orientação, ou na agência da Caixa. Bom, é mais que R$ 1.500, até R$ 3.000 tem que ter o cartão do cidadão, também com a senha e vai fazer o saque. Então, todo o procedimento está sendo feito para ter muita tranquilidade, muita serenidade, todas as pessoas terem acesso ao seu recurso da forma mais tranquila possível. Se tiver algum problema, não conseguiu acessar, na agência da Caixa a gente vai dar todo o atendimento. Ela não perde nada. Se ela, por acaso, não quiser sacar, não é o ideal, porque esse recurso fica aplicado na conta do Fundo de Garantia, que tem um rendimento mais baixo que a maioria das aplicações. Então, não é o ideal. Mas se não quiser tirar, não tem problema também, o dinheiro continua lá e ela vai voltar à situação normal depois do período. Qual que é esse período? Então, a gente começa a pagar os nascidos em janeiro e fevereiro a partir do dia 10 de março. É a partir do dia 10 de março. Até quando? Até o dia 31 de julho. O pessoal que nasce em fevereiro, não, perdão, o pessoal que nasce em março, abril e maio, começa a receber no dia 10 de abril. Quem nasce em junho, julho e agosto, começa a receber no dia 12 de maio. Os nascidos em setembro, outubro e novembro, recebem a partir do dia 16 de junho. E quem nasceu em dezembro, recebe a partir do dia 14 de julho. E para todo mundo, o limite de saque é dia 31 de julho. Veja, tem um tempo bastante grande, muita tranquilidade, não precisa correr no primeiro dia, mas até o dia 31 de julho. A partir desse dia, se não pegar o recurso, ele volta à condição anterior. A pessoa vai poder utilizar ou quando ele aposentar, ou quando ele ficar três anos sem nenhum vínculo com o fundo de garantia, ou por uma questão de habitação, utilizar na habitação alguma doença grave que é permitido o uso do fundo de garantia. Primeiro, são 12.152 pessoas aqui na cidade de Tupã que têm direito ao recebimento. Então, essas pessoas vão ter acesso ao recurso. Lá na época do pagamento, quando abrir o primeiro dia de pagamento, que vai ser dia 10 de março, vai ser uma sexta-feira, nós vamos atender no dia 10 de março, mas também no sábado, dia 11 de março, já está previsto, nós vamos abrir também para pagar as pessoas no próprio sábado. Então, bastante facilidade, muita tranquilidade, para que a gente possa dar o atendimento e um atendimento digno de todo mundo. Sempre tomar bastante cuidado, tem alguns sites diferentes e não corretos que estão aparecendo, então toma bastante cuidado com isso. Não vai entrando em site que vai anunciando nas redes sociais, tomar bastante cuidado, a segurança é muito importante. Só acredite no site oficial da Caixa, que é o www.caixa.gov.br ou liga no 0800 726 2017. São os melhores caminhos para você ter informação. Não conseguiu, tem alguma dúvida, surgiu algum probleminha, uma conta lá que você não localizou, na agência da Caixa, a gente vai ter toda a disponibilidade do mundo para atendê-lo, tirar suas dúvidas e poder realizar o saque desse recurso com toda a tranquilidade. Bom, como nós pudemos acompanhar aí na entrevista, muitas dúvidas ainda, mas foi explicado pelo superintendente. A partir de março até o final de julho, todas as pessoas que têm direito poderão fazer o saque. Se você tem dúvida, ele passou o telefone, o site e você pode ir diretamente na Caixa Econômica. Além disso, quem já é correntista ou tem conta poupança na Caixa e tem até 1.500 para receber, receberá o dinheiro diretamente na sua conta. Então, com tranquilidade, procure o banco e você poderá receber o seu dinheiro. Ninguém vai perder. Caso você não saque esse dinheiro, ele volta e em outra oportunidade você poderá fazer o saque. Mas, tendo dúvida, procure a Caixa Econômica Federal. No primeiro bloco, nós falamos sobre os bairros Jamil do Alib e Papa João Paulo II. Voltando a falar desses bairros, nós estivemos falando anteriormente e os moradores participaram de uma palestra com o tema Declaração Universal dos Direitos Humanos. O evento é uma parceria entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal e o SENAC. O vereador Eduardo Edamitsu acompanhou. A Prefeitura Municipal de Tupã, através da Secretaria de Assistência Social, Caixa Econômica Federal e SENAC, realizaram uma palestra com o tema Declaração Universal dos Direitos Humanos para moradores dos conjuntos habitacionais Papa João Paulo II e Jamil do Alib. A palestra contou com um jogo onde os participantes puderam interagir respondendo perguntas relacionadas aos direitos humanos. A gente vai falar um pouco, através de um jogo, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil faz parte, é um país que está com a ONU desde 1948, quando a Declaração dos Direitos Humanos foi assinada. E é bom que a população conheça os direitos humanos, para que ela conheça também os seus deveres e não aconteça tantas coisas ruins que estão acontecendo agora no nosso cotidiano, tráfico de pessoas, trabalho escravo por crianças, entre outras coisas que a gente vai falar essa noite junto com a população. Esse jogo é como se fosse um jornal, o Diário do Amanhã. E as pessoas vão ter a possibilidade de escolher a notícia do futuro. Então, elas conhecendo os seus direitos, elas vão poder trabalhar para que a notícia do amanhã seja melhor do que hoje. Olha, essa ação é uma ação de desenvolvimento social que traz mais pertencimento para a população, mais cultura, mais desenvolvimento, e a população consegue começar a ser mais protagonista na sua história, e não ficar dependendo de tantos outros recursos, de outras pessoas. Ela consegue lutar pelos seus direitos e assumir a sua história. Acho que isso é muito importante hoje para a nossa sociedade. Nós escolhemos o tema direitos humanos justamente para a população. Como vocês podem ver aqui, nós temos homens, mulheres, crianças, idosos, e nós precisamos saber sobre a declaração dos direitos humanos. Vai ser tratado de uma maneira bem lúdica, bem leve, afinal de contas, nós não temos todo o tempo, né? É uma reunião de hora, hora e meia. Essas reuniões acontecem mensalmente aqui na região leste do município, o espaço do NAT, é cedido. O NAT também é uma unidade da Secretaria de Assistência e da Prefeitura, e a nossa parceria é com o CRAS da Zona Leste, é o Centro de Referência de Assistência Social da região leste do município, e trazemos uma parceria do SENAC. É uma parceria que acontece com a Secretaria de Assistência, e nós temos a questão da macrodrenagem das galerias pluviais nas regiões do Jamil e do João Paulo. Então, eu sempre falo, quando a gente pensa em galeria fluvial, a gente pensa em macrodrenagem, a gente se reporta sempre à Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Sim, com certeza. Mas a parcela do social, a parceria que nós temos com o ser humano, com aquela população moradora nessas localidades, é desenvolvida através da Secretaria Municipal da Assistência Social. O vereador Eduardo Idamitsu esteve acompanhando o evento, representando a Câmara Municipal. Isso é muito importante, a população está aproveitando esse convênio, que é da Minha Casa e Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e a oportunidade que a população tem. Essa aqui é a quinta ação que tem do Senac. Eu já venho acompanhando aí, antes de estar assumindo como vereador aí, realmente está sabendo, realmente, a necessidade da população da Zona Sul, da cidade. Isso é muito importante, além de saber dos deveres da legislação e também os deveres que eles têm como cidadão da população aí, a informação que a gente traz aí para a população aí, os deveres que eles têm que estar cumprindo. Isso é muito importante aí estar salientando a importância da participação da população, que nas outras ações aí teve menos públicos, realmente, hoje a população está de parabéns e está aproveitando essa oportunidade. Moradores aprovaram a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre os direitos humanos. Sim, é importante, porque se não fosse esse trabalho, a gente não estaria aqui, cada projeto que está fazendo, cada dia mais experiente para a gente, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Gostou da ideia? Gostei. Estou muito satisfeita. Estou gostando, sim, é muito importante. Pena que está acabando, né? Mas eu estou gostando, sim. Está legal. Estou conhecendo, sim, mas pena que hoje é o último dia, né? O Senac está acabando, mas foi muito bom. Gostei. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Muito bom. Essa palestra veio com o objetivo de esclarecer a população, os moradores, as entidades que atuam naquela região e naqueles bairros sobre a importância da própria comunidade desenvolver ações sociais junto aos seus moradores. Muitas vezes o poder público age, mas muitas vezes o próprio morador pode desenvolver ações para ajudar o seu próximo, para ajudar a sua comunidade. Então é importante esse trabalho. E aí, mais uma vez, a Câmara Municipal se fez presente com a participação de um vereador. Importante estas ações. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são técnico em eletrônica, analista de qualidade, motorista, estagiário projetista mecânico, mecânico de veículos pesados, eletricista automotivo. Para você conferir as vagas disponíveis, você pode ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo. Saber como fica o tempo em Tupã e na nossa região. Acompanhe. Olá! A quarta-feira para Tupã, em região, será de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. O dia será quente e pode haver pancadas de chuva à tarde ou à noite. A temperatura máxima prevista é de 32 com mínima de 19 graus. Em Bauru e Assis não será diferente. O sol vai estar sempre entre nuvens, mas há possibilidade de chuvas isoladas. Máxima de 32 e a mínima em torno dos 17 graus. E em Presidente Prudente Arassatuba, o predomínio é de sol com temperaturas um pouco mais elevadas. Mínima de 19 com a máxima em torno dos 33 graus. E por hoje é só. Eu volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Até lá! E com a previsão do tempo nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Nós agradecemos a sua companhia. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.